Alô Emilene, alô Emilene, eu gosto de você, você é o meu carinho Alô Emilene, alô Emilene, eu te amo pra sempre, eu nunca vou te esquecer O que? Sério? Você quer casar comigo? Minha moça, é, quero casar com você, meu amor, eu nunca vou te esquecer Eu posso cantar uma música? Eu vou cantar muito Alô, minha paixão, alô, meu amor Eu nunca vou te esquecer, meu amor O que? Ah, tá ruim Eu não tenho outra música não Ah, quer a música? Olha a onda Ai, cara Ok? Vamos ver alguma coisa aqui Olha a onda Olha a onda Olha a onda Coitado com outro balão Olha a onda Olha a onda Olha a onda Coitado com outro balão Gostou? Depois eu canto no show, tá bom? Tá, tchau. Que projeito? É, é de brincadeira. Ô, telefone, esse aqui é o telefone de brinquedo, né? Olha só, brinquedo, né? Pra falar a verdade, é, aquelas coisas que você coloca no dinheiro. Tá, esqueci o nome, aquelas coisas que eu coloco no dinheiro, então. Aqui, ó, vou roubar todo o dinheiro, não marquei nenhum dinheiro. Então, gente, esse foi mais um vídeo que eu não sei cantar, não sei dançar, não sei, não sei, comijar. Então, me explica aí, comijar. É, então, gente, esse foi mais um vídeo no meu canal chamado Maluku. Então, gente, foi beleza. A oi, 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 oi. Tchau. Uh!